Estou aqui com esse instrumento, o banjo, um instrumento curioso, como o pessoal costuma dizer, é um pandeiro com um braço de violão. E o banjo, ele foi, claro, que ele foi desenvolvido com outras tecnologias, hoje ele tem toda uma armação aqui de ferro com madeira dentro, tem essa pele aqui de nylon, que é como se fosse uma pele de bateria, de pandeiro, como eu já disse. Temos aqui o braço, tem uma curiosidade também, tem uma corda aqui, como se fosse uma corda simpática, que a gente chama que ela fica suando praticamente o tempo todo, que é uma... O caso da citar também, que tem várias cordas, ela sai do meio do braço aqui, tem uma atarrachinha aqui, ela atarrachada aqui, e a gente prende a corda, e a corda tem toda uma... Ela faz a diferença nesse instrumento mesmo, que é o banjo de cinco cordas, a grande diferença técnica desse instrumento para qualquer outro instrumento é essa cordinha que quebra na cabeça da gente, porque a gente está acostumado sempre do grave para o agudo, e tem essa cordinha mais aguda aqui em cima. Então na realidade seria Sol, Ré, Sol, Si, Ré. Então olha o instrumento que está em uma textura média, na mão direita a gente usa aqui três dedeiras, que é para adquirir volume, um pouco mais de agilidade. O banjo a gente costuma encontrar ele mais na música americana, a música de bluegrass, que é a música de campo americana, a música rural, é um estilo de música normalmente vivo, com temas bem rápidos. Para quem tiver interesse em aprender o banjo, é claro que tem que gostar muito, porque não é um instrumento fácil, a gente está acostumado com instrumentos de cordas aí, que tem toda uma relação simétrica, o banjo é um instrumento assimétrico, a gente pode dizer assim, que tem essa cordinha aguda no topo aqui, e ele demanda muita técnica, porque o tempo todo é dedilhado, entendeu? Mesmo no acompanhamento a gente faz dedilhado. Música Música